Darcy Babinotti para a Rádio Espaço FM, conta pra gente, 95 anos de história, uma marca aí reconhecida em todo o Brasil, o que que tu pode contar desses 95 anos de história? É fora do Brasil, que nós tivemos a honra de exportar também para o Japão. Meu pai com 5 anos ele ficou órfão, perdeu o pai dele, então ficou com a mãe, que enfarrou pilha. E lá em Mato-Perso, Flores da Cunha, a minha mãe perdeu a mãe. Então a mãe do meu pai e o pai da minha mãe casaram e foram juntos na mesma família lá em Mato-Perso, Ferronato. Ele com 5 aninhos, quando ele teve 13 anos, deu a ideia dele aprender uma profissão. E tinha uma ferraria lá em Mato-Perso, do João Marquete. Então ele com 13 anos começou a atividade de ferreiro. Aprendeu a ferrar cavalo e depois aprendeu a fazer a ferradura, é óbvio, né? E ele, depois então, mais adiante, com 18 anos, meu pai casou com minha mãe, na mesma família, né? Que era juntado na mesma, criado juntas. E logo em seguida, questão de meses, ele teve a coragem de botar uma empresa própria. Então ele foi para o Tavio Rocha, Flores da Cunha. Ele lá ficou dois anos, mas a mãe não gostou dela. Então ele veio e se transferiu aqui para a linha 30, no local da usina que dava energia elétrica para a farrupilha naquela época, né? E lá então ele começou a trabalhar lá, mas só que não tinha motor, ele tinha que pedalar para fazer o fogo na forja. E aí trabalhando, com 24 anos, ele foi chamado para o exército, já tinha três filhos. Porque ele foi chamado pela linha Jacinto, lá que ele recolhia. Ele teve que ir para o exército. Então lá, o dia que ele ia da baixa do quartel, dia 30 de outubro de manhã, ele estava pronto para ir para casa. E lá nasceu o quarto filho. Mas de última forma, ele teve que sair para Porto Alegre, Rio Grande, São Paulo. E ficou combatendo lá naquela Revolução de 130 do Getúlio Vargas. Inclusive eles voltaram vencedores de lá. Quando parecia tudo perdido, que o pai tinha morrido, um dia o pai chegou em casa, de Caxias a Peta em casa. Então lá, voltou a trabalhar na ferraria. Só que aí começou a ficar doente a minha mãe. Deu pneumonia. Ele ficou internado em Bento 90 dias, sem ter alta. E daí o médico perguntou que local que era, de cima de uma cascata. Então ele aconselhou ele imediatamente mudar de lugar. Então tu vê a coragem do velho, teve que vender lá e veio aqui para a Busa, Capela de Todos os Santos. Onde a empresa está fixada até hoje? Até hoje, em 1940. Certo? E ele colocou uma roda d'água num perau lá e fez a casinha dele em cima para ter a ferraria. E lá, em 1940, ele tinha mais dívida que capital. Mas ele disse, se o Abel pagar as dívidas, nunca mais terá. Graças a Deus, hoje a firma é pequena, mas nunca faltou dinheiro. No momento que a empresa está hoje, como está? O que está produzindo? Para onde está? Mandando os produtos? Hoje a nossa produção é muito... A firma não é muito grande. Porque ainda é 100% familiar. Está com em torno de 45 funcionários. Mas está muito bem estabelecida. Nós temos uma qualidade irreparável, porque fornecemos o Brasil inteiro, mais uns 6, 7 países. Inclusive, um no Japão, como citei no início. E eu tenho uma produção excelente. Produzimos hoje umas 150 mil peças por mês. Mais de 500 itens nós temos na linha de produção. E se depender dos filhos, dos netos, mais 95? Mais 95, porque nós formamos agora a Olde, que cada um fez uma empresa. Então, meus filhos e eu somos sócios da Barbinota. Então, em caso de inventário, não tem problema nenhum para a empresa, para poder que ela prossegue muitos anos. Darcy, parabéns e sucesso. Muito obrigado. Obrigado.